Ela foi no programa e fez algo de impressionar Com uma garrafa de café Ela foi demonstrar algo que facilita o dia a dia Em detalhes na TV, pra todos ela ensina Delicadamente, ela explica pra geral Garrafa térmica, normal Ela quer tomar café, mas a gente não tem copo A descoberta dela deixa apresentador e move O que fazer então? Ela explica no programa Que primeiro de tudo é só desrosquear a tampa E olha a gente fazendo erra do meu povo Essa tampinha aí, eu sempre abria só um pouco A grande revelação mexeu com o meu psicológico Né, que a moça descobriu que essa tampa Isso aqui é um copo E se você tiver sem copo é só usar Ele serve pra você colocar o café e conseguir tomar Só eu que não sabia Ela disse ali e a Regina respondeu Eu tô achando que sim Que mundo tamo vivendo meus irmãos? O que tá acontecendo com essa nova geração? Eu numa curiosidade assisti até o final E pensando que ia ver algo fenomenal Confesso que fiquei assustado pra caramba Quando ela serviu o café desrosqueando toda a tampa A geração Enzo e Valentina me assustam Parece que os jovens de hoje vivem no mundo da lua Mas é do tempo que tudo era improviso Nem escolhia papel, era no sabo o gudimir Essa moça com certeza ficaria impressionada Que quando acaba o shampoo, nós misturar com água E que os pregador não segura sua roupa não Também serve pra fechar o saco de arroz e de feijão Ou 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 ou